Boa noite. Boa noite. Boa noite, todos que estão entrando. Sejam bem-vindos à nossa live. Oiê. Oi, Thaís. Tudo bem? Tudo, e você? Deixa eu ajeitar aqui. Espera só um minuto. Tá, claro. Ficou melhor. Mas aqui, muitos alunos. Estou adorando, gente. Ai, que ótimo. E muito bom te ver, Thaís. Sim, eu queria já agradecer a sua disponibilidade de ter aceitado o convite para a gente poder conversar hoje um pouco sobre criança, rede de apoio, família. E aí explicar um pouquinho, bem rapidinho, o que é a nossa casa, né? Que eu imagino que algumas pessoas tenham chegado aqui. Então, a nossa casa é uma rede de apoio. A gente costuma dizer que é uma rede de apoio efetiva e afetiva para as crianças e para as famílias aqui do bairro, né? Eu sou aqui do Parque São Lucas. Então, as crianças vêm para cá no contraturno da escola. Algumas vêm em horários especiais, né? Quando a gente cuidava, por exemplo, de três filhos de uma técnica de enfermagem que trabalhava à noite. Então, fazia plantão, né? 12 por 36 à noite. E aí, ficava aqui na nossa casa. E três pontes são importantes para nós aqui, né? Que é a educação, a saúde e a arte. A educação porque a gente buscava algumas crianças na escola, participava de reunião, buscava material, olhava agenda, enfim. E a arte porque a gente tem muitos amigos arte-educadores que sempre se dispuseram a vir aqui fazer uma atividade artística com as crianças. E a saúde, né? A saúde porque eu também sou da enfermagem. E a minha mãe, a minha mãe ela é uma enfermeira aposentada, né? Já. E aí ela também compõe a nossa equipe, né? Nessa informação com as crianças, com os pais. E aí, a maioria das crianças daqui, elas pertencem à mesma área da UBS aqui do Parque São Lucas. Então, a gente via a carteira de vacina das crianças, os ACS passavam aqui também para ver. Então, era uma rede para além do cuidado com as crianças, né? Porque às vezes precisa entregar um exame e aí a mãe, o pai não está em casa porque está trabalhando, mas aí eles sabiam que a gente cuidava do filho dessas pessoas. Então, avisava aqui, né? Passava aqui e falava, ó, fala para a mãe de fulano. E lá no posto que a enfermeira quer falar com ela. Fala aqui. E aí, então, a gente fazia essa rede com essas três pessoas. Ou eu não entendi? Como uma pessoa de confiança, mesmo não sendo família. E é isso que a gente vai até trazer, né? Que a família não necessariamente é a família no sentido sanguíneo, mas como a pessoa que dá o apoio e que está, sim, respondendo também por aquelas crianças, né? Muito legal, Thais. E aí, esse é o nosso trabalho. E aí, a live, né? Que a gente tem feito com pessoas maravilhosas, é nessa campanha desse ano para a gente conseguir levantar um fundo financeiro mesmo para reformar as coisas que a gente precisa no espaço, até por conta da pandemia do Covid-19. A gente precisa fazer algumas adaptações, né? A gente não vai conseguir atender todas as crianças que a gente atendia aqui, que era em torno de 25, 28 crianças por dia. E aí, esse número vai reduzir muito, mas mesmo assim, a gente ainda quer continuar sendo, mesmo que para poucos, um lugar de confiança e de formação também, professora. A gente... Uma outra coisa que eu queria falar, né? Sobre a nossa casa. É que, para nós também, é muito importante fazer a formação das cuidadoras aqui do bairro, né? Das babás aqui do bairro dessas pessoas que também prestam esse serviço ou na casa das crianças ou em outros lugares, para que elas também possam ser... Se conscientizar que elas são prestadoras de serviços, sabe? Isso é uma luta quase que política que a gente tem aqui na nossa casa, para que essas pessoas entendam que elas são parte da educação e da formação desses seres humanos e que elas precisam estar em busca de formação, né? Estar em busca de qualificação. Então, esse é o nosso trabalho também, essa rede com a família e com as cuidadoras. Pronto, basicamente isso. Pode falar a live inteira, que vai ser maravilhoso. Legal, acho maravilhoso esse seu trabalho, o seu e da sua amiga também, né, Leandra? Sim, Leandra. Batalhando por isso, eu acho que, assim, são poucas as pessoas, são muitas pessoas que reclamam e poucas as que fazem alguma coisa para mudar, né? Então, eu vejo que vocês viram disso, um espaço para vocês também poderem ajudar e, ao mesmo tempo, vocês também trabalharem com isso, porque é algo que vocês gostam, né? Vocês já trabalham com criança há algum tempo, eu vi um pouquinho da equipe de vocês, né? Você também como doula, mas também vocês como babá, então, é algo que vocês conseguiram juntar o útil ao agradável, aquilo que vocês acreditam que faça diferença e começaram a trabalhar nisso. Então, eu parabenizo, acho que é uma super iniciativa e acho que é legal até você falar que não tem ajuda, né? Se não for por doação. É a única forma que vocês têm de manter esse trabalho tão bonito, né? E que ajuda a gente. Então, vocês precisam de doação para continuar. Então, acho que isso também é legal a gente falar, porque, às vezes, tem gente que fica pensando, ah, mas a prefeitura deve ajudar, ah, mas a gente deve ter isso pelo próprio local, o local ter uma equipe que atua com isso, que eu vi que vocês têm a equipe de saúde, né? Então, vocês são profissionais, então, a CS, que é o agente comunitário de saúde, que passa a visita, então, acompanha a parte da saúde das crianças, mas vocês não têm a parte de quem poderia ficar com essas crianças. Não existe um espaço, um outro espaço, além do de vocês, para ficar com essas crianças. num horário que os pais não estão trabalhando, né? Sim. E também essa... Que são sonhos, assim, né? Eu acho que a nossa casa foi se enveredando para um lugar que eu, nem eu, nem a Leandra, a gente não imaginou que seria isso. E tanto quando a gente foi fazer o levantamento das crianças, tudo em prol da campanha, né? Para justificar essa campanha, a gente foi vendo os nossos arquivos, e aí ter consciência que mais de 70 crianças já passaram por aqui fez eu e a Leandra a gente ficar bem assustados, assim, sabe? Porque falou, nossa, muitas crianças. E aí, isso que a professora falou é muito verdade, assim, dessa rede de apoio e de confiança. Porque é dito, assim, no bairro, né? As pessoas... Por exemplo, a feira. A feira é um lugar que a gente ia muito com as crianças. E elas adoravam também. Então, e era um lugar de socialização muito interessante fora da escola e fora aqui da nossa casa, que era na rua. Então, a gente pensava juntos qual que ia ser o lanche. Aí, uma queria o bolo de cenoura, então a gente ia na feira buscar e as crianças já tinham esse contato com essa troca financeira, né? Tipo, quanto que eu tenho de dinheiro? Quanto que custa a cenoura? E a praça também, né? A praça também é um outro lugar que foram surgindo com a indicação dos pais. Isso. Aí, as crianças foram chegando por essa rede de comunicação, assim, né? Todo mundo falava Ai, nossa, eu conheço a Leandra, eu conheço a Thaís, meu filho já ficou lá ou eu conheço as meninas, sei lá, de qualquer outro espaço, porque a gente mora aqui no bairro, né? Então, as pessoas nos viam no ônibus, na missa, na feira, na praça. E aí, a rede foi crescendo por conta disso, assim, o que é muito bonito. Porque como que um pai, né? Uma mãe, enfim, vocês falaram até já, me contaram que a maioria das crianças, elas são de mãe solo. Não tem só isso, né? Não é só a mãe que é responsável pela casa e a mãe que acaba chefiando mesmo a família e também cuidando sozinha desses filhos, né? Não só esses, mas esses são os principais. E aí, você vê que, na verdade, elas precisam... Como confiar, né? Como confiar em alguém o cuidado do seu filho, que é seu amor maior, né? A paixão da vida. Então, de repente, você fala, tudo bem, pode até existir, de repente, alguns locais que ela poderia deixar, mas será que ela confia? Será que é suficiente, né? O contato que ela tem com essa pessoa é suficiente para deixar na mão da pessoa, né? esse cuidado. Até de babás a gente vê isso, que tem mães que ficam do lado da babá. Porque, assim, precisa deixar, mas ao mesmo tempo fica com medo. Então, fica um tempo junto para ver se realmente o cuidado, ele é um bom cuidado, um cuidado seguro para a criança, né? Então, quando você vê que esses pais, eles confiam no seu trabalho e eles deixam seus filhos com vocês, 70 crianças, e aí, talvez, 70 pais, um pouquinho menos, que alguns são irmãos, né? Você fala, nossa, realmente estamos fazendo um bom trabalho, né? Porque você precisa da confiança da família para você ter esse cuidado, esse tempo com elas. Enfim, então, quer dizer que o trabalho está dando certo. Por isso que vocês têm tanta procura e por isso que um indica para o outro, né? Então, é muito legal. Quer dizer que vocês estão ajudando realmente. e parabéns. Obrigada. Essa questão da mãe solo é uma das chaves aqui da nossa casa, porque, inclusive, a campanha, né? A campanha trampolim, a frase, o slogan da campanha é um provérbio africano que fala que é necessário uma aldeia para educar uma criança. Então, nunca é só a mãe, né? Nunca é só o pai. E aí, quando a mãe é solo, isso recai de uma maneira muito mais triste e preconceituosa também, né? Porque é óbvio que a gente fica com as crianças para as famílias irem trabalhar, mas não só, né? Não só, porque não é só isso que uma pessoa faz na vida. Não pode ser só isso. Então, a gente também tem outras... A gente faz noite do pijama e aí, noite do pijama, a gente comunica as famílias. Olha, é uma oportunidade de um vale night, né? Para o pai, para a mãe, para quem que está com essa criança. Então, a gente faz noite do pijama, as crianças vêm para cá, a gente come pizza, faz foca. E é a oportunidade dessas famílias também terem um convívio, né? Com a sociedade para além do parquinho e da brinquedoteca. Porque não é... E aí, as mães solo, né? Entra nesse lugar, nesse modelo de família que hoje existe muito, 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 muito. e que as pessoas simplesmente acham que quem pariu mantém o balanço, sabe? E aí, eu não consigo compactuar com isso. Porque a criança, ela é uma criança agora, só que ela também, ela é um indivíduo de direitos, né? É uma... O pessoal costuma dizer, né? Que, ai, as crianças são o futuro. E aí, eu acho que são o futuro, com certeza, mas são também do presente, né? Aqui no presente, a gente também precisa se organizar em prol dessas crianças. E aí, uma mãe mentalmente saudável, ela é uma mãe melhor, com certeza. Então, esse é o nosso papel também, né? É priorizar pela sanidade mental dessas mulheres que contam com o nosso trabalho. É. E cuidar não só da criança, como você está falando, e dessa mãe, porque a criança, ela depende da mãe, né? Então, por isso que a gente coloca a criança numa situação de vulnerabilidade, porque se ninguém fizer por ela, ela não tem como fazer. E ela nem sabe o que é melhor fazer. Até veio na minha cabeça a questão da vacina, né? Que falam alguns pais que não querem vacinar, né? E eu sempre falo sobre isso. Eu falo, nossa, se a criança pudesse ter o direito de escolher, e de repente... O direito ela tem. Na verdade, ela tivesse autonomia suficiente para se escolher. A gente até falaria, tudo bem, você pode não vacinar, você pode não tomar os cuidados devidos, por exemplo, no meio de uma pandemia. Mas ela não pode. Ela depende de um pai responsável que esteja, que tenha conhecimento, que saiba como cuidar, e se ele não conseguir, que ele tenha uma rede de apoio que faça isso por ele. Então, se a gente quer cuidar das crianças, e aí a gente vê em tudo que existe já, Estatuto da Criança, ou então Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, o que a gente vê é uma preocupação enorme com a criança. Existe muito esforço em algumas partes. Então, por exemplo, aleitamento materno, a gente vê muita política já, não estou dizendo que está perfeito, porque perfeito não existe, mas a gente vê que já tem um avanço, já existiu um avanço. E essa parte da mãe solo, das mães solo que tratam, que acabam tendo que sozinhas cuidar das crianças, a gente não tem muito esse apoio ainda. E muitas vezes nem é só as mães solos, é o que a gente está falando aqui, mas até os pais, que os dois trabalham, é suficiente para já ser um problema. E é a realidade. Hoje em dia, é difícil ter só um, 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 ou o pai, ou a mãe que realmente trabalha. Normalmente, você tem os dois. E aí, fica essa questão, onde a criança fica, o que eu tenho para proteger essa criança, o que eu tenho de política, o que eu tenho de rede, e eu também queria lembrar que eu vi aqui também um dado que tem 26% dentro dos tipos de família, a gente tem 26% das mães solo, o que é um número bem grande, e a gente tem 5 milhões de brasileiros que não tem nome do pai na certidão. Então, é um número imenso de crianças que não tem pai na certidão. Só a certidão é o problema? Não, se você tiver um pai adotivo, se você tiver alguém que cuida, pronto, mas vamos pensar na questão que já existe, que a gente já tem documentado, né? Essa falta, né? E também uma outra coisa que eu queria complementar, que você falou, é da rede de apoio como não só no tempo que vocês ficam com eles. Então, quando a gente fala rede de apoio, apoio é tudo que uma família pode precisar, uma pessoa, né? Não é nem uma família, uma pessoa mesmo, e aí a gente está considerando família, pensando na mãe, nos pais e na criança, né? Então, a gente tem apoio financeiro, a gente tem apoio material, a gente tem apoio emocional, a gente tem apoio de informação e a gente tem que ter apoio de interação social. Se a gente pensar no equilíbrio de tudo isso, é muito complexo e é muito difícil. Muito. Muito difícil para a gente ter isso sem filho, imagina com filho, imagina com filho, com filho, né? Então, a gente tem que pensar como eu posso ajudar ou como, qual é a minha rede, pensando como a mãe, né? Qual é a minha rede de apoio? E muitas vezes eu vejo que as portas, portas novas se abrem quando essas situações acontecem, né? Amizades novas, vizinhos que até então não conhecia, pessoas que até então você não precisava e de repente você começa a precisar, né? Então, você vê que muda muito, muda muito a partir do momento que você tem essa situação que você precisa cuidar e daí deixa de ser só você, aí passa a ser o cuidado para o seu filho. Então, é uma rede, por isso que a gente fala da rede, que vai sustentar e não dá para sustentar nem só a mãe, nem só a mãe e a avó, nem só a mãe, a avó e a nossa casa, né? É um conjunto de coisas que vai fazer com que você tenha saúde. Sim. Lembrando da saúde como um todo. Então, o que é a saúde? Saúde é o completo, bem-estar, bio, psíquico, social, emocional, né? Então, quando a gente fala saúde, a gente tem que pensar como que eu vou deixar todo mundo bem, como que eu vou, porque a criança pode ficar bem, mas se os pais não tiverem bem, já não adianta. Então, eu preciso fazer com que todos fiquem em equilíbrio, quase que impossível de atingir o equilíbrio, 100%, mas sempre existindo a busca, a gente precisa tentar e quem vai me ajudar, né? Sabe o que a professora falando sobre isso? Eu lembrei de uma coisa e a Leandra está aqui, ela vai lembrar também, e a gente teve, a gente teve um caso de uma família que estava se separando, né? E aí a gente ficava com a filha deles e aí eles estavam se separando. e para essa mulher foi muito difícil essa separação, assim, né? Porque a família não era daqui de São Paulo e tal, e aí a gente conseguiu fazer essa rede para além do cuidado da criança, porque, primeiro porque ela vinha buscar a criança e aí lá a Leandra ficava conversando horas e horas e horas, porque dá muito medo, né? Você separar de um relacionamento afetivo já é difícil. Quando você tem um filho pequeno é mil vezes mais complexo. Então a Leandra ficava horas e horas conversando com ela. Aí a Leandra, antes de chegar na nossa casa, ela ia vendo os anúncios de casa para alugar, porque ela estava procurando, né? Uma casa para alugar. E aí a Leandra anotava, quando vinha buscar, a Leandra dava... Então, assim, a gente fez essa rede que foi muito importante para essa família em especial, assim, sabe? E aí quando a professora fala também desse apoio financeiro, que é importante dizer mesmo que a nossa casa não tem nenhuma ajuda nem da prefeitura, nem de nenhuma empresa privada, que as coisas a gente vai conseguindo mesmo pela barganha e pelo pedido, né? Que a gente vai nos comércios locais aqui e tal. E aí teve um caso que deixou, assim, a gente muito angustiada, porque eu lembro que era um passeio na escola, então era uma turma... A gente, numa escola só, a gente devia ter umas dez crianças numa escola só. E que cada uma vinha de manhã e outras vinha uma tarde. Só que naquele dia especial, o professor ia ter um passeio. E aí todo mundo foi à tarde. Então, quer dizer, todo mundo veio para a nossa casa de manhã e aí a gente ia dar o almoço para todo mundo, arrumar todo mundo e levar para a escola para ir para o passeio. E aí tinha uma criança que não ia para o passeio. E aí já tinha falado para a gente de manhã, né? Tipo, a fulana não vai e tal, não sei o quê. Aí tá bom. Aí eu e a Leandra, né? A gente foi mexer na bolsa da menina, foi ver a agenda da criança e aí tava lá o comunicado do passeio. Quando a gente viu, professora, o passeio custava 10 reais. E aí eu e a Leandra, a gente falou assim, não, gente, não é possível que uma criança de 4 anos vai ficar aqui chorando porque não foi para o passeio por conta de 10 reais. Não. Aí a gente já fez aqui o nosso movimento e aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para a mãe. Aí eu falei assim, ó, você manda um e-mail para a escola ou liga para a escola autorizando a criança que a gente já tá arrumando aqui e ela vai. Nossa, tipo, e aqui, eu e a Leandra, a gente ficou dias chorando por causa disso, né? Óbvio. Mas porque, né, para a gente perceber que o apoio financeiro às vezes não é um apoio financeiro muito grande. É 10 reais que ia fazer uma criança chorar o dia inteiro porque não ia nesse passeio, sabe? Então, são essas coisas, são essas frestas que a nossa casa tenta suprir também, né? Uma vez teve uma criança que falou assim, ah, eu nunca comi um pão, uma bisnaguinha com Nutella. Aí a Leandra me olha e eu olho para a Leandra e a gente fala, não, vamos providenciar. Vamos providenciar isso, gente. É uma Nutella, é uma bisnaguinha, entende? Então, é esse apoio que a gente chama de efetivo, né? Porque também, também a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que dizer que apoia, muitas pessoas falam isso, né? Principalmente em rede social hoje em dia, mas efetivamente é mais complicado. Com certeza. E sabe que às vezes tem gente que até quer ajudar e acaba não sabendo muito aonde ajudar ou ajuda aquilo que já tem bastante ajuda. Então, por exemplo, tem locais que tem campanhas enormes, né? Então, fica mais fácil você ajudar aquele local porque você viu, viu a divulgação, falou, nossa, vou fazer um bem porque o bem faz bem para a gente também, né? Quando a gente faz o bem, e faz e ajuda e, claro, não estou tirando nenhum benefício disso tudo, é maravilhoso. Mas tem pequenas, pequenos locais, pequenos grupos, né? E principalmente em bairros mesmo, como você disse, é do bairro que realmente precisam de ajuda e que às vezes as pessoas não conseguem acessar. Então, elas não conhecem, elas não têm informação, e aí muitas vezes acaba não ajudando, né? Então, você vê que existe um movimento e tem épocas que existe mais, né? Na pandemia a gente viu um movimento maior e tal, mas de repente isso se perde e quando a gente vê já está todo mundo vivendo a vida de novo, esquecendo de fazer o bem, né? De ajudar quem precisa e muitas vezes, como você falou, é tão pouco que é tão pouco para a criança levar isso adiante, de repente, para a vida dela como um trauma, como uma diferença, né? E trabalhar depois a diferença vai dar muito trabalho. Muito trabalho. É, então assim, quando você consegue incluir, é num grupo, é todo mundo junto, né? Inclusive escola, fazer isso, é sempre meio complicado, né? Então, assim, todo mundo pode pagar, porque se todo mundo não puder pagar, de repente, aquele passeio pode não acontecer, né? Sempre cogita essa questão até que ponto a escola deve intervir ou ela vai levantar fundos para ajudar ou vamos falar com quem, quem que é nossa rede de apoio para aquelas crianças que não podem pagar o passeio. Claro que não é justo tirar de quem pode, mas vamos tentar integrar de alguma forma. A criança, ela nem sabe direito o que está acontecendo, ela é uma criança e aí, de repente, por que ela não pode ir? Então, ela fica com esse sentimento que pode ser que ela leve por muitos anos ainda, né? Sim, sabe que antes da pandemia, porque a pandemia fez um vácuo muito grande na vida das pessoas e também nas ações da nossa casa, porque a gente parou as nossas atividades em março, porque não sabia o que ia acontecer, ninguém sabe ainda direito, como é que vai ser esse plano de vacinação, se vai, se não vai. E aí, a gente ia parar num dia, mas aí eu fiquei doente, tive todos os sintomas da Covid, mas não testei, porque logo no começo só testava quem estava sentindo falta de ar e tal, e aí tivemos que encerrar nossas atividades. Mas, em 2019, as crianças começaram a fazer um movimento de, porque queriam ir no cinema, né? Tipo, queríamos ir no cinema e tal. E é exatamente isso que a professora trouxe, assim, porque eu colocar um preço em algum passeio, isso significa que alguns vão, outros não. Então, isso pra gente já é completamente inviável. Até porque, como a gente é essa rede de apoio, se a gente falta, aqui essa criança também vai ficar onde, né? Então, ou a gente leva toda a nossa turma, ou a gente não consegue levar ninguém. E aí, eu e a Leandra, a gente tava pensando em possibilidades, né? A gente ia fazer rifa, ia vender pão de mel, pra poder custear o passeio de todo mundo, porque é exatamente isso, né? A gente vive num lugar onde tudo e qualquer coisa é uma troca monetária. Então, eu só posso, eu não, não tem como a gente chegar no cinema e falar assim, olha, o nosso trabalho é isso, isso e isso, deixe minhas crianças entrar. Isso não acontece, né? Gostaria que fosse assim, mas não acontece. Então, precisa ser uma troca monetária. E aí, quando a gente coloca um preço, um valor, isso significa que alguns vão, outros não. E aí, acabou que não fizemos essa ação do cinema, porque a gente parou as nossas atividades, mas isso vai acontecer, porque é, inclusive, uma cobrança das crianças, né? E elas, isso também eu acho que é interessante dizer, que elas têm uma confiança muito grande na gente, porque tudo que a gente promete, a gente faz. Então, assim, a tia Leandra prometeu que ia ter bolo, então vai ter bolo. Prometeu que a gente vai na praça, então a gente vai na praça. A gente tem uma relação de muita confiança com as crianças, então, isso é muito maravilhoso, assim, até, até pra gente conseguir saber o que é a família dessas crianças, assim, né? porque elas falam e isso também é uma questão, assim, que às vezes é um problema que a gente não consegue, né? Não consegue aprofundar, mas a gente tenta ali, junto da criança, tentar contornar essas situações, assim, ou talvez trazer uma outra percepção, porque elas são faladeiras, assim, e aí elas falam cada coisa que a gente fica assim, meu Deus, como que vamos agir daqui pra frente, né? Criança vê tudo, sabe tudo, eu sempre falo que os familiares acham que a criança não tá ouvindo, ah, ela é muito pequenininha, não tá ouvindo, né? Ah, não, não tá ouvindo, ela para de brincar na hora que ela tava correndo, quando você tá falando algo mais sério, falando mal do marido e tal, porque ela presta atenção porque ela quer ouvir e ela já começa a mudar, inclusive, o comportamento dela diante das coisas que ela escuta, né? Então, você vê que ela tá ouvindo, então, às vezes, ela entra, começa a defender a mãe, então, dependendo do contexto, você vai ver uma postura da criança se transformando, e aí, você fala, a criança é só uma criança, né? Não necessariamente, depende, se a gente conseguisse dar pra ela, né? Um ambiente que a gente fala que é um contexto protetor, né? O que é um contexto protetor? É aquele onde você tem carinho, onde você tem amor, onde você tem o que ela precisa e algumas que ela deseja, né? Mas, você pode ter situações que você tem essa criança num contexto de risco, onde você tem abuso, onde você tem violência, onde você tem falta, realmente, uma falta, uma falta de dinheiro, né? Então, a situação financeira, uma pobreza, e aí, eles vivem numa situação precária, então, pode faltar, inclusive, alimento, como a gente sabe que existe isso. Então, essas situações são contextos de risco, né? Onde ela mora também, né? Ela mora numa região que traz mais risco, um risco de desabamento ou é ilegal, enfim, né? Então, a gente tem essas situações e aí, você provavelmente, se você está trabalhando com crianças, você vai ter esses dois contextos de família, né? Contexto de famílias protetoras e contexto de família de risco. E, às vezes, não é, você tem um membro na família que é ótimo, você tem um membro que acaba interferindo um pouquinho e a criança carrega isso e ela, muito sincera do jeito que é, porque criança é isso, né? É assim, ela vira e fala, fala, tagarela, conta e aí também fica mais um problema, né? Você está sabendo dos riscos que ela corre, né? E como ajudar e se eu devo ajudar, né? Se eu devo interferir, acho que isso deve, provavelmente, deve ser alguma situação que vocês já passaram, né? Porque é comum, é comum, a gente passa quando a gente vai em estágio de creche, quando a gente vai em unidade básica de saúde, então a gente vê isso também. E aí, só que quando a gente está num serviço, principalmente de saúde, a gente já sabe mais ou menos os meios de como ajudar, chamar psicólogo, assistente social, conversar com a família, ver o que está acontecendo. Agora, quando vocês estão mais sozinhas, né? Não é que vocês estão sozinhas, mas no fundo vocês tocam o lugar sozinhas, fica mais difícil de saber até o que fazer, como proceder diante dessas... É por uma questão de segurança nossa, né? Isso é uma questão também, né? A gente... Sim, a gente teve um caso de uma família que a gente cuidava da pequenininha, que devia ter três anos e pouco, assim, né? Então vinha pra cá depois da creche e ela tinha uma irmã mais velha. Só que a irmã mais velha já tinha acho que uns 12, 13 anos, né? Adolescente, pré-adolescente, ia pra casa e ficava na casa porque era um quintal aonde tinha outras casas. Então ficava lá o que hipoteticamente, né? Pensava-se que era um lugar de segurança porque estava entre os familiares. E ia acontecer uma situação de abuso com essa menina de 13 anos e ela passou a vir pra cá também. Então a gente ficava com as duas, né? Com a de 3 anos e com a irmã de 13 e pouco, assim. Então, porque quando a família, né? A mãe, principalmente, quando teve conhecimento disso, veio e a gente conversou e, então, assim, é muito complicado, né? Essas situações de nem tanta segurança. Ontem a Leandra, ela fez uma live com uma assistente social e ela trazia justamente esse dado, né? De que o contexto familiar às vezes é mais violento do que a rua, do que estar fora, né? Então é uma rede muito complicada. e aí a rede com as crianças, né? E pras mães também, assim, sabe, professora? A gente sempre bate nessa tecla das mães porque elas conseguem trabalhar com tranquilidade quando elas sabem que as crianças estão sendo bem cuidadas, sabe? E a gente faz um grupo, quando a criança começa, a gente faz um grupo no WhatsApp com todas... Na verdade, cada criança tem o seu grupo no WhatsApp, né? Então, a Beatriz tem lá o grupo que tá a mãe dela ou o pai dela ou outra pessoa que possa vir buscar, que possa... Ou que faz parte do convívio. A gente fica todo mundo no mesmo grupo e aí ali naquele grupo que geralmente tem umas cinco pessoas, a gente consegue debater todas as coisas em relação à criança, né? Então, como se comportou, se aconteceu alguma coisa porque tava mais chorosa e aí a gente também vai descobrindo das famílias o que tem acontecido, né? Às vezes, uma situação de separação que é muito comum aqui, muito comum. E aí a gente percebe o comportamento da criança, a gente consegue dizer isso no grupo. Então, isso também é muito legal, assim, da gente conseguir mandar foto. Você já conversa com a rede, você já tem um contato direto com a rede dessa família, né? Então, se um não puder, o outro corre ajudar e eles também te passam o que tá acontecendo. Então, você vê nem tudo, o que acontece é algo escondido. Então, às vezes, a criança soltou, né? Alguma coisa ou, enfim, tá com um comportamento diferente, mais agressivo e tal. Mas não é... Mas se você pergunta pra família, a família fala o que aconteceu, né? Então, a gente tenta de achar que a família vai esconder tudo, mas não. Claro que algumas coisas, né? A família vai deixar mais privativo lá delas. Mas, tirando isso, elas vão falar, elas vão conversar e elas vão, inclusive, já pensar nas soluções junto com vocês. Ah, é melhor trabalhar isso, ele não tá muito bem, é melhor deixar mais quietinho, ele ficar melhor. E aí, vocês vão, né? Lidando com as diferenças, com as situações novas que aparecem, né? Porque também, cada criança é uma criança. Então, quando a gente trabalha com criança, a gente vê isso, que não dá pra você lidar da mesma forma com uma como você faz com a outra. Então, quando ela não tá bem, quando você percebe que a criança não tá bem, você quer conversar com a rede da família, é bom falar com eles. Porque não tem ninguém que conhece mais aquela criança do que a família. A gente fala muito isso na instituição, em hospital, quando fala assim, ah, a criança tá quietinha, ela não pode estar com dor. Não, talvez eu pergunte pra mãe e fale assim, ela é sempre quietinha assim mesmo? Ah, não, ela é assim, nossa, ela não para um minuto, ela é agitada. Então, opa, mudou o comportamento. Ela ficou quietinha porque talvez ela esteja com dor ou com algum outro problema, né? E o inverso, a mesma coisa, a criança tá agitada, ela é quietinha, ela tá agitada, mudou. Então, a gente tem que saber identificar o que a criança tá querendo mostrar, o que ela tá apresentando, né? E aí, falar com a rede. Falar com a rede que é o apoio, que é quem sabe, quem conhece, né? Sabe que quando a gente pensou no nome, como que seria isso, né? E aí, a gente pensou na nossa casa. Primeiro, porque essa palavra nossa é o que a gente transparece para as crianças a todo momento que tudo que tem aqui é tudo nosso. Então, o cachorro é o nosso cachorro, o lanche é o nosso lanche, é a nossa hora do almoço, é a nossa brincadeira, é a nossa praça, né? É a nossa feira, é a nossa escola, tudo é o coletivo. Então, a gente queria que as crianças tivessem esse entendimento da coletividade, assim, né? E a casa, porque tinha algumas crianças, por exemplo, nas férias, que elas chegavam a ficar 14 horas com a gente, no dia. E é muito tempo, né? Quando você pensa uma criança, para qualquer criança é muito tempo, mas assim, criança de dois anos e meio, três anos, três anos e meio, tipo, 14 horas longe de casa. Então, né? Essa relação de casa é muito ausente, porque alguns da escola vêm para cá ou nas férias, né? Quando eles ficam aqui quase que todos no período integral. E aí, então, a nossa casa, a palavra casa era justamente para que eles pudessem ter uma convivência e uma experiência de casas, né? Uma memória afetiva do que é uma casa. Então, por isso que a gente decide junto as coisas, né? E aí, a que tem mais disposição para ir para a cozinha, ela vai para a cozinha para ajudar a separar os copos do suco, para contar quantas crianças têm para o café, para ver o que, sabe assim, o chamamento. E aí, outra criança também ajuda na hora da organização dos brinquedos, porque aqui é tudo nosso. E isso a gente sempre fala para eles, né? A gente só tem um lugar assim porque a gente trabalha junto, junto com eles principalmente. Então, ai, quero brincar de pega-pega. A gente pode brincar de tudo, de qualquer coisa a gente pode brincar, mas tem que guardar os brinquedos também. Mas tem que terminar a lição, mas tem que e eles vão... E aí, essa casa para nós é muito importante, assim, né? E eles adoram porque já chega tirando o uniforme, já, sabe assim, ai, eu fico ali na nossa casa, eles vão... Mas você sabe que eu acho que a nossa casa, né? Para essas crianças que frequentam, vira às vezes até mais casa deles do que a própria casa, né? Porque... Ah, realmente, como você está falando desse jeito, do nossa, né? Eles tomam aquilo como casa e como referência. Porque como a gente fala assim, quando a gente fala sobre casa, o que a gente pensa é que é um lugar de segurança. Então, você fala, ai, ufa, cheguei em casa, né? Então, quer dizer, estou seguro aqui, é o meu lugar, é o meu lugar que eu me sinto bem, que eu me dou bem com as pessoas, uma briga em outra faz parte, né? Mas vamos dizer, no contexto geral, é o lugar que você está protegido. E nem sempre, nem sempre, a gente está falando que deveria ser uma casa, né? Mas nem sempre a casa é assim. Então, às vezes, existe o medo. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com, fazendo uma consulta, né? Com uma paciente e ela falou pra mim que ela dormia de luz acesa. Primeiro que ela tinha dificuldade de dormir, segundo que ela dormia de luz acesa, né? E aí, enfim, a gente conversando, o que que acontecia? Por que ela não dormia à noite? Porque ela tinha medo de dormir. A casa já tinha sido assaltada e lidar com medo lá dentro da sua própria casa é algo muito ruim e que te faz perder o sono. ou perder essa sensação, esse pensamento de estou tranquila aqui, né? E aí, ela também dormia de luz acesa pra evitar que acontecesse qualquer outra coisa. Então, ela, enfim, achou melhor ficar assim e ela se sentia melhor assim. Mas, claro, que isso foi todo um trabalho feito em cima pra tentar tirar esse medo, não só nosso, da enfermagem, mais psicologia, enfim. Mas, pra você ver que a gente acha, quando a gente fala casa, a gente acha que é seguro. É o que deveria ser, né? É o que a gente espera que seja. Se não for, a gente tem que pensar no que, como mudar. E o que, quando você fala que vocês têm a casa de vocês, que as crianças ficam muitas horas lá e média 14 horas, né? Em alguns casos, claro. É mais casa do que a dela. Aposto que tem criança que não quer ir embora. Que quer dormir lá. Várias. Choram muito. E aí, isso também é muito legal. Porque sempre quando eles vão embora, a gente pergunta, né? Ah, você volta amanhã? A gente sabe que vai voltar, porque eles vão voltar todos os dias. Mas a gente pergunta pra eles, ah, você volta amanhã? Eles falam, não, tia Tata, amanhã eu volto. Amanhã eu volto. Então, eles também, até pra eles poderem ir embora, assim, né? Porque, realmente, eu, eu fico pensando muito nesse lugar da infância, sabe? professora, que às vezes a gente espera da criança coisas, coisas que nem a gente consegue fazer ainda, né? Nós adultos. A gente espera uma responsabilidade emocional que a gente não tem ainda e espera que a criança vai ter, sabe? Então, o choro da criança incomoda, a birra da criança incomoda. Mas, assim, quantas vezes, né? Quantas vezes que a gente faz a nossa birra, que a gente faz o nosso choro e que as pessoas, e que também a gente espera um acolhimento, assim, né? Então, isso, ai, deixa chorar, isso é uma coisa que a gente não consegue admitir aqui. Não, a criança tá chorando, alguma coisa tem que fazer, sabe? Assim, alguma coisa a gente tem que fazer. e aí a gente espera da criança, coisa que a gente não faz. Então, isso é uma relação que a gente estabelece com as crianças também, assim, de falar, gente, vai chorar mesmo, assim, faz parte do processo. É muito frustrante mesmo quando ela quer brincar no quintal e tá chovendo. Então, assim, ela vai ficar chateada e tá tudo bem, sabe? Teve uma vez e foi faz pouco tempo que uma criança se machucou, que caiu, bateu e tal, né? E aí a gente já faz toda a cena e aí eu lembro que eu coloquei o jaleco, aí peguei umas coisas do estágio que eu uso no estágio e aí fui até, inclusive, né? Passei em pediatria por conta das minhas crianças, não posso tirar esse mérito delas porque elas não me aguentavam mais, tudo, tipo, toda hora a tia Tata vinha e eu realmente pesava todo mundo, media todo mundo, auscultava todo mundo, não, é, sim, exatamente, Denver, todos fez, fiz em todos, e aí a gente fez, e aí eu lembro que eu peguei o jaleco e tal, e aí a gente já começou e o cuidado e aí eles, eles também, né, esse medo de quem tem jaleco e aí ficava assim, ah, tia Tata enfermeira e tal, não sei o que, e aí também a gente conversando sobre o cuidado com as crianças, o cuidado entre eles, assim, sabe? quando alguém se machuca, você precisa ir socorrer, entendeu? Seu amigo tá chorando, você precisa ir lá, acudir, então, ah, é muito legal, eles são muito especiais. É muito especial, né, esse cuidado, essa posição, né, em que vocês ficaram, vocês ocupam na vida dessas crianças, elas vão levar pro resto da vida, todo o carinho, tudo que vocês passam lá, e vocês também, né, por isso que é tão gostoso. Tão outra, sim. Levar isso também e é muito bom. A Larissa tá aqui também, a professora Larissa. Na verdade, gente, deixa eu aproveitar já, tem muita gente aqui que vai entrando, alguns entram, outros saem, mas muitos alunos, muitos amigos seus também, que são colegas. Sim, o Lucas. É, o Lucas tá aqui. Príncipe. Anca, claro, vi muita gente que foi entrando e que foi comentando aqui, todos de uma forma muito carinhosa, agradeço vocês que estão aqui e que estão divulgando junto e apoiando esse trabalho mais da Thaís. O Ian, a Stephanie, Marjorie, só pra dizer, pra eu falar o nome de todo mundo quase, ó, Érica, quem foi deixando comentar. Inclusive, é que assim, a gente tá num tempo muito, sem saber, né, como é que vai ser, como é que vai acontecer, mas, essa rede para a enfermagem, a nossa casa é uma rede para a enfermagem com certeza. Então, realmente, as crianças foram elas que me ajudaram a passar não só em saúde da criança, mas em muitas outras, porque eles acordavam e eu tava ali estudando algumas coisas e eles super... Eu choro. Mas eles, uma rede maravilhosa. Então, também retribuir esse carinho para essas pessoas, né, quando quiserem conhecer os seus alunos, os novos formados, que quiserem vir, com certeza, para... Vamos sim. Com certeza, podem vir. Eu, pessoalmente, falando, independente... Ah, vai ser incrível. Junta um grupinho, porque a gente sempre tem um grupinho que fala, vamos, vamos. Vamos. Agora, vamos, né, e eles vêm, eles estão juntos, então, a gente vai marcar isso na hora que diminuir essa... tá vivendo, mas vamos marcar, vamos fazer isso. Até porque, quando a gente tem o contato, muda, né, um pouquinho, muda. Além de ser uma experiência maravilhosa, também muda o olhar, você abraça mais a causa, né? Então, eu acho que seria muito legal. Agradeço o convite. Nós vamos, hein, pessoal? Ah, e a Larissa vai vir já atrás dessa princesa. Ah, a Larissa veio pra cá. É uma bebê fofa demais. Deixa eu só falar quem mais aqui, a Lari e a Rafaela. e a... Clarinha, já falei, Bianca. Quem mais? Andressa. E a Larissa tá falando aqui, né, que a criança que chora e não é acolhida será um adulto sem autoconfiança. Além disso, a criança passa a desistir de nós. Precisamos dar muito amor e carinho pra todas as crianças. Logo, ela que tá vivendo agora, né, a criança deve estar chorando pouco por lá. Sim. e muda a visão também de quando você se torna mãe, né, então a Larissa acabou de passar por essa experiência, acabou não, está passando, mas sim, acabou a gestação, já começou agora ter a filha nas mãos e ver uma criança chorando e muitas coisas que a gente fala sem ser mãe, provavelmente, né, a gente não tem mais a mesma cabeça, a gente não consegue mais agir da forma que a gente falava antes, sem ser o nosso próprio filho, né, então, com certeza, a criança chora, a gente vai lá e quer dar o colo, aí fala, mas não pode dar o colo que a criança fica mimada, mas eu quero dar o colo, quer que a criança, carinho, e pronto, gente, calma, tá tudo bem, faz o que você acha que é melhor, né, sem muito peso do que pode, o que não pode, o que fizer mal pra saúde é uma coisa, mas vamos pensar, né, a criança, se ela não tá bem, tudo bem a gente ir lá acolher, isso não é que você é uma mãe ruim, né, isso aqui, você é uma mãe boa, né, isso também a gente conversa muito, porque eu sou doula também, então, a gente faz aqui uma rede muito, com as gestantes também, para conversar sobre, sobre gestação, parto, a nossa casa, é essa grande casa mesmo, né, essa casa mãe, que, da gestação, os primeiros passos e tal, e, e aí, eu acho que, eu fico muito nesse lugar, assim, né, professora, de falar para essas mulheres, ou gestantes, ou as mães das crianças que estão aqui, que não, não, não tem um pacote perfeito, a gente vai fazendo o que é possível, entendeu, porque, a criança também, que fica aqui, por 14 horas, imagina o coração dessa mãe, né, que, por isso que a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, porque, principalmente as que ficam muito tempo, a gente ia mandando foto, quase que, simultaneamente, assim, para a criança, para poder acompanhar. Só um detalhe, às vezes, ela está cuidando de outra criança, de outra mãe, né, então, ela é a filha, ela fica com criança, às vezes, de outra, se ela for babar, ela fica, se a gente for enfermeira, a enfermeira que está lá no hospital, a gente está cuidando das crianças doentes, e nisso, você está deixando a sua, isso é uma dor, é uma coisa difícil de lidar, é, né, A minha mãe é enfermeira, né, e ela, ela fala muito isso, ela fala assim, nossa, quantas vezes eu deixei as crianças, né, eu e mais dois irmãos, com febre em casa, para cuidar de outras crianças com febre, no hospital, assim, então, é uma, é, é muito cruel, assim, é muito difícil, então, eu acho que, a gente tem a responsabilidade de, de suavizar isso, entende? Sim, foto, conversa, claro, maravilhoso. E de, e de falar assim, olha, é isso mesmo, está tudo bem, precisa ir trabalhar, você precisa ir trabalhar, você também está trabalhando, porque você quer construir uma coisa, uma, uma outra possibilidade de vida, para o seu filho, né, porque, ele só toma Yakult aqui, porque você está indo trabalhar, então, isso a gente também falava muito para as crianças, porque, embora eles gostem muito de ficar aqui, é muito difícil também, não ficar com a mãe, não ficar com o pai, e aí, a gente sempre reforça isso, você está aqui, porque a sua mãe está trabalhando, a sua mãe não está passeando, ela não está viajando, ela não está num lugar super legal, e não está te levando, não é isso, nos lugares legais, a sua mãe te leva, o trabalho não é, é um lugar bom, mas não é um lugar tão legal, você vai ter que estar sentado, quieto, sem fazer nada, é melhor ficar aqui com a tia Tata, então, e aí as mães, ao mesmo tempo que a gente acolhe um, a gente acolhe o outro, porque, não dá para cuidar de criança e família, isso, não, não existe, a criança e família, então, após o momento que você está cuidando de criança, está cuidando da família inteira, e não é só mãe, é mãe, pai, avó, todo mundo, você tem que falar com todo mundo, você tem que explicar para todo mundo, você tem que apoiar todo mundo, é, é o cuidado da criança e da família, é o que a gente tem, né, todo, pode falar, não, é, não tem como você separar, então, quando você fala, eu preciso acolher essa mãe, e dá, inclusive, um suporte para, um apoio mesmo, emocional, e, e motivacional, para que ela vá, que ela vá, para que ela sai, que ela vá, sem trabalhar, que isso vai ser bom para o filho dela, isso é importantíssimo, isso é importantíssimo, né, nem vou falar de apoio psicológico, porque era óbvio que todo mundo deveria ter, né, mas vamos pensar que, às vezes, o apoio, ele vem de quem está perto, e não necessariamente vai ser alguém de formação, né, de, que estudou psicologia, às vezes, é a pessoa que você está conversando e que pode te ajudar, e essa pessoa é você, se você tiver, se a gente estiver falando das crianças que estão na nossa casa, vai ser você, então, a hora que, que você está falando com esses pais, e ela fala, eu estou pensando em sair, não quero, eu estou, eu estou me doendo muito, deixar a criança, nossa, claro que, é óbvio que ela está com vontade de sair, né, gente, olha a situação, ela quer ficar com a criança, é o amor da vida dela, ele chora porque ela sai de casa, super compreensível, mas aí você encontra alguém que fala, não, olha, vai lá, eu não sei nem o que é certo, mas eu estou dizendo que, realmente, a gente sente que, é o melhor, até porque ele precisa do apoio financeiro, a criança vai precisar disso, e ele também, então você vai lá e você dá esse apoio, que essa mãe precisa, para dar coragem dela ir trabalhar, e falar, pode deixar aqui, que aqui ele vai ficar bem, comigo ele vai ficar bem, principalmente quando a criança chorava, professora, gente, quando a criança chorava para entrar, e aí, porque algumas, né, abre o portão, elas já entram, já jogam a bolsa, já desse jeito, outras, dependendo, né, conforme a gente estava conversando, da situação, né, ou aconteceu alguma coisa, enfim, mostrava uma resistência para entrar, e aí, eu e a Leandra, isso é muito maravilhoso, assim, trabalhar com quem você tem, uma afinidade de vida, assim, porque a gente, se olha, a gente já sabe como intervir, e aí, nessas situações, uma pegava a criança, e a outra já ficava ali com a mãe, né, porque a criança também, quando entra chorando, a mãe fica desesperada, e aí a Leandra ficava lá, não, está tudo bem, ele vai ficar bem e tal, e aí já encaminhando essa mulher para ir trabalhar, vai embora, vai embora, porque senão elas ficam desesperadas, e aí depois a gente já tirava foto, mandava foto, que já estava bem, já estava brincando de tinta, já tinha almoçado, e aí, pronto, assim, né, resolvemos dois problemas, o da criança que não queria ficar, o da mãe que também não queria deixar, então está tudo, está tudo bem, eu acho que é nesse lugar, assim, né, de, de, de acolhimento, e de, e de uma rede possível, sabe, professora, a gente pensa muito sobre isso, é uma rede possível, sabe, é possível a gente pensar, no acolhimento dessas mulheres, dessas crianças, é, porque a gente, a gente constrói, a música do, do Stories é da Marisa Montes, do Tribalistas, na verdade, que é quase o hino da nossa casa aqui, né, é uma possibilidade de um, de um outro lugar, né, de uma outra, de um outro estilo de convivência, e de felicidade mesmo, eu acho que a gente está tão desapontado quanto a isso, então, a nossa casa, eu e a Leandra, a gente fala muito isso, que é um, um, um pequeno lugar de fantasia, assim, sabe, que é tanto, é tanta tinta, é tanta massinha, é tanta coisa para fazer, que a gente não consegue ler as notícias tão desastrosas do país, né, então, E isso pode ser muito bom, porque você também só ficar ouvindo coisas ruins, né, ou vivenciando as coisas ruins, ah, você desanima, frustra demais, e, e, na verdade, a gente não pode ter isso, porque já é tão difícil, a nossa vida, ela tem tantas dificuldades, a gente sofre muito, a gente sofre, a gente já sofre desde que nasce, a gente chora, né, então, existe um sofrimento, existe um sofrimento para todas as pessoas, cada um com o seu grau de sofrimento, dificuldade, e, e precisando de qual o apoio, né, emocional, espiritual, enfim, então, quando a gente, quando você fala do apoio, então, você, você precisa, ir além, né, então, você precisa ir na alegria, no sentimento de felicidade, que essa criança pode ter, né, então, ela pode, como trazer felicidade, para a criança é a coisa mais fácil do mundo, porque ela trabalha com lúdico, pelo menos a criança, aí, vão pensar as mais novas, né, depois ficou pré-adolescente, já, a gente já tem que mudar a estratégia, mas, o lúdico dela, o brincar, a gente sabe, o quanto, o quão importante é isso, para o crescimento, o desenvolvimento da criança, de forma saudável, então, quando vocês trazem, essa, esse lúdico para ela, essa brincadeira, essa, você, tira tudo o que tem, de coisas ruins, que ela vive, no dia a dia dela, e que ela sente, porque, às vezes, não é assim, nossa, não é porque ela não está sofrendo uma violência, que ela não está sofrendo, ela pode estar sofrendo, por outra coisa dela, porque choveu, e ela não pôde brincar, é o sentimento, dela, e os motivos, ninguém pode falar nunca de motivos, né, cada um tem o seu, então, você, quando você traz essa alegria, você está fazendo um bem para ela, a longo prazo, parece que é só naquele dia, né, mas não é, porque a gente sabe que, a felicidade, a alegria da criança, o brincar, é trazer saúde para ela, então, é muito legal a forma de enxergar a nossa casa, como um ambiente alegre, e esquecer, ser um local para esquecer dos problemas, né, e, vocês trazem um pouquinho a parte espiritual também, ou, ou não? Não, não muito, assim, é, porque também, são várias, né, várias, várias, é, mas, a gente não traz essa parte da espiritualidade, mas muito do, da gratidão e da confiança, sabe, isso é uma coisa que a gente, a gente agradece sempre, na hora que a gente vai comer, e aí, cada um faz a sua oração, né, a quem você agradece, né, porque a gente está comendo, a quem, a quem, a quem você, é, essa árvore, né, quem que você acha que, que fez isso, né, e aí, cada um, traz a sua, a sua espiritualidade, assim, nesse, e aí, cada um faz o que, isso, mantém, é o melhor, né, porque assim, também, não traz essa, essa questão, das diferenças com relação à religião, que, e sabe, dificuldade, né, é, sabe, professora, que uma coisa, é, uma coisa também, que a gente gosta muito aqui, na nossa casa, é, festa de aniversário, e assim, eu aprendi isso na faculdade, né, eu vi muito na faculdade, sobre essa individualidade, do ser humano, que cada um é um, e tal, só que, e aí, a gente vê que muitas escolas, faz a festa do aniversário, antes do mês, e aquela coisa, né, e aí, a Leandra, ela, falava, não gente, pelo amor de Deus, festa do aniversário, antes do mês, não tem como, e aí, eu falava, Leandra, é sério que você quer fazer uma festa de aniversário, para cada criança? E a gente fazia, para cada criança, então, tinha semana, que eram três festas, que a gente montava, assim, e aí, eu lembrei disso, porque, porque a professora falou dessa, do quanto é simples, né, do lúdico, e do quanto é simples, né, para o imaginário da criança, festa, a festa de aniversário, era, são coisas muito simples, que a gente faz, assim, mas, o entendimento da criança, que aquela festa, é única e exclusiva dela, e que ela é exclusiva, muito, muito, e aí, a gente conversava, né, qual o tema que você quer, e aí, a gente tentava, as bexigas da cor, o painel, a Leandra, ela é muito festeira, então, ela sabe fazer isso muito bem, assim, montava uma festa na hora do lanche, e quando eu olhava, eu falava, gente, já é uma, é um festão mesmo, e aí, isso, para a criança, era muito importante, assim, de ir para as outras também, né, para as outras que não estava, no aniversário, mas a gente também trazia para a organização, então, a gente falava assim, ó, é festa da Alice hoje, então, todo mundo ficava nessa função, de enganar a Alice, para ela não ver que ia ter um bolo para ela, e depois, tinha um bolo, com brigadeiro, e suco, e tudo, e, e era muito, muito interessante, assim, então, acho que esse trabalho, né, toda aquela coisa criada, é muito, é muito legal, é, a criança, ela traz essa, é, esse lado dela, né, de imaginação, é, que, que faz a gente entrar também nesse mundo, e que é muito mais fácil, inclusive, lidar com situações que estão difíceis, mas que a imaginação dela consegue chegar, e deixar tudo isso de lado, imaginar que ela está num mundo colorido, alegre, e ela merece viver isso, né, ela merece viver... Aniversário... Ó, falta um vídeo para a gente fechar. Ai, meu Deus, então, depois a gente fala. Não, mas eu ia falar só que, só que a Valentina, no meu aniversário, ela trouxe um monte de tatu bolinha para mim, porque ela falou, ah, a tia Tata gosta tanto, e aí a mãe dela ficou doidinha. É, professora, então, já que a professora começou, eu vou encerrar aqui a live, para eu poder sair. Antes, muito obrigada pelo convite, amei, 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 amei tudo o projeto, e o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Sim, e a gente pode conversar muitas vezes também, eu adorei essa live, a gente pode conversar sempre, e é isso, para as pessoas que passaram aqui, que estão por aqui, se quiser me mandar mensagem, alguma dúvida, qualquer coisa, pode me procurar pelo inbox, que eu estou respondendo todo mundo, estou esses dias em função da campanha, Então, acho que é isso. Muito obrigada, obrigada, gente, para todo mundo que esteve aqui, viu? Até a próxima. Um beijo. Um beijo.